Olá gente, hoje nós vamos entender o que é nota musical e acorde musical. Nota musical é quando eu toco em qualquer das seis cordas do violão, em qualquer casa do braço do violão. Esse aí eu tenho uma nota musical. Quando eu toco em duas notas ao mesmo tempo, três notas ou quatro notas, eu tenho um acorde musical. A nota é única e o acorde é um conjunto de notas tocadas ao mesmo tempo. Tanto faz você bater, como dedilhar. É isso aí gente.